Meu nome é Nilda Maria Diniz Arrojas, eu vim de Brasília, especialmente para fazer o Toto Flamengo. Foi muito intenso o dia de hoje, porque eu senti um acolhimento muito grande de todas as pessoas que estavam nessa reunião. Eu fiz grandes amigos de infância, como a Vanessa, por exemplo, o Andy. Foi um encontro muito, muito feliz, muito feliz. Eu realmente me senti, foi completo, intenso, pleno. Porque almoçamos juntos, compartimos muitas coisas e sem aquela moralidade disso é meu, aquilo é seu, não, era tudo nosso. Esse sentido de família é muito importante. Você tem que ter uma rede, uma família é uma rede, pai, mãe, tio e todo mundo. E você, para viver, você se joga, você se desaba, cai na vida. E você tem que ter a rede para te segurar. E essa rede é a família. Então, assim, eu senti isso. Ah, você falou, é uma família? É uma família, porque era uma rede onde eu pude me jogar. Jogar sem pensar onde eu vou segurar, porque estava todo mundo para me segurar lá embaixo. Era a rede que se joga. E foi muito interessante isso. E no momento que a gente estava todos juntos, a vibração de todo mundo criou a alma. Criou a alma do quê? A alma do nosso encontro. E essa energia, que era o nosso grande guarda-chuva, foi muito, muito, muito especial. Que cada um deu a sua melhor vibração, né? Todos, sem exceção, eu acho que deram a sua melhor vibração e criou um ambiente realmente especial. Fiquei muito feliz de ter vindo. Foi superou minhas expectativas. Sim, faria outra vez um encontro desse tipo. Por quê? Porque ele mesclou não só aprender um baile, mas você ver o desenvolvimento de um guitarrista, e ver uma pessoa fazendo carro e depois junta todo mundo. Esse é o sentido do flamenco. O flamenco não é contar números e mandar o capone forte. O flamenco é aquela coisa do duende. Quando ele se instala, como se instalou nessa sala ao lado, é uma coisa muito especial. Que você junta todo mundo e é a arte, é a arte, é o modo de vida, não é uma coisa solta. É tudo, é uma, como eu falei, rede de coisas entrelaçadas, é um palco, um cante, um encarrão. Mas é uma coisa assim que compõe tudo, né? Tudo isso que a gente vivenciou hoje. Foi muito especial. Eu recomendo que você venha ter experiência de se jogar sem paraquedas. Se joga, porque quem vai te segurar é o flamenco. É o flamenco. A hora que você se jogar, ele vai te segurar e não só isso, ele vai te projetar para que você seja você mesmo, né? O Flávio falou que o flamenco não aceita mentiras. Isso mentou muito fundo. Fala aí. Só sendo você mesmo é que você consegue libertar, né? Eu também senti essa coisa da libertação. É emancipar. Eu acho que teve isso, sabe? Teve uma emancipação de todos. Beijo para todos. Obrigada. Até o ano que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto